Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera é isso mesmo, isso aqui é um vídeo só de uma notícia só Rockstar anuncia o maior DLC já visto para GTA Online, essa é a maior atualização, a Rockstar não para tem até um meme na internet que é a Rockstar espremendo o GTA 5 e o GTA Online a todo custo, espremendo para sair tudo que sobrar que falta dele porque realmente deve estar vindo por aí o GTA 6, mas vamos continuar falando aqui dessa atualização, olha só o que foi dito a produtora acabou de anunciar que em breve vai revelar, ela só falou que vai revelar, então ela anunciou que vai revelar que ela considera como sendo a maior atualização já vista no GTA Online, que vai levar os nossos golpes, as heists né para um local completamente novo, essa foi a declaração da Rockstar, isso vai acontecer nos próximos meses próximos meses, próximos meses, mas, mas já temos, claro né, claro que já temos, já temos teorias, já temos teorias vamos lá, vamos às teorias aqui, como a produtora falou que vai levar as heists, os golpes para um lugar completamente novo mas um lugar novo pode ser um lugar realmente um place né, um lugar, ou pode ser para um, uma imaginação, uma imagem uma composição, uma ideia completamente nova né, também pode ser uma tradução literal do negócio também mas vamos lá, mas segundo essa teoria aqui, como diz que é um local novo né, totalmente novo dizem que pode ser aquele prédio de construção, esse aí eu vou deixar na tela ó esse prédio de construção no centro de Loi Santos, pode ser que ele finalmente seja 100% construído e que a DLC seja completamente focada nesse prédio aí será que é verdade essa teoria? não sei, mas é uma teoria, ninguém tem como comprovar nada, só vamos saber quando for lançado ou quando a Rockstar resolver falar alguma coisa, o que é muito difícil, a Rockstar é complicada demais mas ela disse o seguinte, antes, antes dessa atualização que eles estão dizendo que vai ser a maior de todas ela vai focar, ela vai focar não, ela vai trazer um update um pouco menor que vai apresentar um novo conteúdo para o universo online de GTA não temos muitos detalhes, vocês que são amantes da GTA V, sabem como é a Rockstar e aí também ela falou um pouco sobre os trapaceiros GTA, disse que ela está empenhada em acabar com a galera que rouba que faz glitch, etc, etc, etc e que nos últimos meses ela tomou medidas contra centenas de milhares de jogadores que violaram as regras da comunidade bom, então ela está trabalhando sabemos o seguinte, para resumir aqui Rockstar está trabalhando em GTA V online isso, é bom estamos vendo o que eles estão fazendo, agora eles se pronunciaram a gente já imaginava que alguma coisa estava acontecendo isso quer dizer que GTA VI está fora de cogitação? não, não quer dizer isso quer dizer que simplesmente eles estão trabalhando fortemente em GTA V online e vai vir uma nova atualização antes ainda da próxima geração impressionante, cara realmente, Rockstar mais uma vez elevando o patamar das suas produtos vamos ver, vamos ver o que vai vir vamos ver o valorzinho das coisas, né mas eu vou trazer tudo aqui para vocês no canal fiquem ligados e se inscrevam aqui no canal estamos juntos, estamos juntíssimos aqui com Rockstar GTA V e tudo o que é novidade com games, etc galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like deixa seu comentário aqui embaixo como é que você acha que vai ser essa raixa? você acha que vai ser maneira? acha que não, já deu, GTA já deu o que você acha? eu quero saber a sua opinião põe aqui que eu troco uma ideia com a galera se inscreva no canal deixa o like compartilhe com os amigos até o próximo vídeo valeu eu fui sei que a vida aqui faz melhorar